Você sabia que diariamente o Brasil necessita de 5.500 bolsas de sangue? Para cada bolsa de sangue utilizada durante uma transfusão são necessários dois doadores para reposição? Com a pandemia tivemos uma queda de 10% nas doações de sangue. Apesar de todo o avanço da medicina, ainda não existe nada que substitua o sangue nos tratamentos clínicos e cirúrgicos. Nos perguntamos o que dificulta a doação de sangue no Brasil. A falta de conscientização é uma das principais dificuldades para o aumento da doação de sangue no Brasil. Faltam campanhas informativas desde a infância realizadas em escolas, por exemplo. O brasileiro ainda não tem a cultura de doar sangue. A cada mil pessoas, somente 16 são doadores de sangue no Brasil. Pensando nisso, no dia 28 de novembro de 2020, Beto Silva convidou nove pessoas para irem doar sangue em Porto Alegre. Beto é doador de sangue há 28 anos e sabe a importância desse gesto. A doação foi um sucesso, então ele teve a ideia de criar o grupo Amor nas Veias. Fez um grupo de WhatsApp e começou a convidar amigos para doarem regularmente. Novamente, a ideia foi um sucesso. O número de pessoas no grupo foi aumentando e assim as doações de sangue ganharam novos números. Beto agenda com o Hemocentro e com os bancos de sangue de diversos hospitais de Porto Alegre. Feito isso, é colocado no grupo dia, local e horário. A partir desse procedimento, todos se encontram no ponto de partida, o Hospital Regional Nelson Cornetete, na cidade de Guaíba. O transporte é gratuito, fornecido pela Secretaria de Saúde de Guaíba, Hemocentro de Porto Alegre, pelo projeto Doar e Viver, criado pelo empresário Otélio Drebes. Inclusive, existe uma parceria desde fevereiro de 2022 e juntos estão ajudando a salvar vidas. O grupo Amor nas Veias, que tem como maior objetivo ajudar a salvar vidas, conta com o apoio do Poder Executivo, do Legislativo e do Judiciário da cidade de Guaíba. Beto Silva costuma chamar os doadores de sangue de anjos sem asas. Entre as diversas campanhas já realizadas pelo grupo, é preciso destacar a campanha chamada Sangue de Mulher, um ato de protesto contra a violência sofrida pelas mulheres. Foram mais de 100 mulheres doar no dia 26 de março de 2022. No mês de agosto, teremos a segunda edição da campanha Sangue de Mulher. O grupo Amor nas Veias já realizou aproximadamente 250 doações desde sua criação. Hoje, o grupo conta com aproximadamente 240 doadores. Beto Silva costuma dizer que cada vez que alguém doa o amor que corre em suas veias é um momento especial, pois está bem juntinho de Deus. O grupo Amor nas Veias convida você que está assistindo esse vídeo para estender o seu braço e doar vida a quem está precisando. Doar sangue ajuda a evitar câncer e doenças cardíacas. É feito um check-up de graça no seu sangue, mas o principal benefício é ajudar o próximo. Faça contato conosco e seja um doador do grupo Amor nas Veias. Amor nas Veias.